7h47, vamos aproveitar essa pegada de concursos aí que a prefeitura já abriu e vamos falar também de concursos lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quem tem as informações é a Tati Simon. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com edital para contratação de professores substitutos. São cinco vagas para atuar no campus de Três Lagoas e mais 27 vagas para os campos de Aquidauana, Corumbá, Campo Grande, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí e Ponta Porã. O salário varia de R$ 2.236 até R$ 5.831, de acordo com a titulação do candidato. A Universidade também oferta auxílio alimentação, que vai de R$ 229 a R$ 458. A jornada de trabalho varia de 20 até 40 horas semanais. Para o campus de Três Lagoas estão disponíveis uma vaga para cada cargo. As oportunidades são para os cursos de Direito Processual Penal e Direito Ambiental, Geografia Física, Engenharia de Produção, Medicina da Família e da Comunidade ou Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, além de uma vaga para Enfermagem Médica Cirúrgica. Todas as vagas têm jornada de 20 horas. Candidatos interessados em concorrer a uma das vagas precisam correr. As inscrições encerram nesta quarta-feira, dia 14 de julho, e devem ser feitas no site da UFMS de graça. O edital explica que nesta etapa, o candidato deve enviar todos os documentos que comprovem a formação exigida no edital. Depois, na etapa de seleção, os candidatos serão avaliados mediante três fases, de caráter eliminatório e classificatório. Vão passar por provas, objetiva, didática e de títulos. A primeira etapa vai ser aplicada no dia 21 deste mês. O processo seletivo terá validade de, no mínimo, 12 meses e poderá ser prorrogável por mais um ano a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados no Diário Oficial da União. O processo seletivo terá validade de homologação dos resultados no Diário Oficial da União.